Vamos falar de coisa boa gente, atenção hein, presta atenção, você aí que tá pensando em adquirir um carro novo, um carro semi novo, ó, eu não vou falar nada não, eu vou trazer ela aqui que entende de tudo que você pensar de consórcio, pensou em consórcio, pensou em Alto Oeste, pensou em Alto Oeste, pensou em Ana, boa tarde, como é que você tá? Tudo bom? Tudo junto, né? É então, você viu, tamo junto de novo. Aninha, a pessoa que tá em casa acompanhando a gente, ah, quero comprar um carro, quero ter meu carro novo e semi novo, mas eu quero pra já, muitas vezes cai nesse pra já e aí acaba se dando mal, faz financiamento, acaba pagando dois carros, né, mas na Alto Oeste não tem isso não, várias dicas pra você fazer um consórcio, você vai sair com o carro e claro, né, vai pagar muito menos por isso, né? Pelo menos, e pegar já, viu gente, você que tem esse imediatismo aí que tá me assistindo, ah, eu tô com pressa de pegar meu carro, o consórcio demora? O consórcio não demora, tudo depende do que você tem e o analista ali, né, o especialista vai analisar a tua condição e te passar. Só, nós vamos ter uma assembleia agora dia 30, só nas três últimas assembleias nós contemplamos 79 clientes. Nossa, que bacana. Tivemos 79 contemplações, então assim, um monte de clientes já pegando o seu carro e hoje até eu saí ali da Alto Oeste pra vir pra cá, um cliente falou, ah não, consórcio não, eu vou financiar. Eu falei, ah é, você simulou o financiamento? Não, ainda não simulei, eu falei, peraí que eu já simulo aqui pra você. Ele quer comprar um carro de 100 mil, vai dar 70 mil de entrada e vai financiar somente 30 mil reais, ele vai pagar 26 mil só de juros. Então ele vai pegar 30 mil e vai pagar quase 30 aí e deixar mais 30 pro banco. Hoje com a alta da Selic, os juros não estão compensando do financiamento e você que tá aí me assistindo, que tem o seu carro, tanto seminovo como mais novo, que dá pra se programar, dá pra trocar também urgente, pegamos o seu carro como lance, se pagamos bem, você não fica a pé, não precisa ser só da marca Chevrolet. Tô vendendo um consórcio aqui pro Rodrigo, ó, ele vai querer pegar um outro, né? Daqui a gente eu tô de carro zero. Eu tô querendo vender um Chevrolet, mas se ele quiser outra marca também ele pode. E outro detalhe, nós temos taxas aí promocionais a partir de 0,20 ao mês. É uma taxa fixa, onde você pode trocar de veículo quantas vezes você quiser neste mesmo crédito. Hoje a taxa que eu simulei pra esse cliente foi de 1,80 porque ele tinha uma entrada boa. Mas a taxa que tá sendo comercializada do financiamento é 2% ao mês. Se você for financiar em 60 meses, você vai pagar 120% a mais. Então para de pagar juros, o consórcio é a melhor opção, foi o que eu falei pro cliente, que ele falou, ah, já fiz quatro, consórcio não, depois tem muita burocracia pra pegar, depende com quem você faz. Nós da Autoeste Chevrolet, por ser um grupo de nove concessionárias, nós temos grupos diretamente do banco, fechados só pra gente, onde nós conseguimos te passar uma previsão de contemplação, tá? Você não vai ficar a pé e não vai pagar juros. O que eu quero é te ajudar a fazer um excelente negócio. E com certeza você vai fazer um ótimo negócio lá na Autoeste. Vamos passar o endereço pro pessoal que tá em casa, aproveitar, qual que é? Avenida Ranufo Marques Leal, já gravei, gente, 1981, telefone 3221-1000. Aproveitem, faça a sua ligação, vem fazer a consultoria sem compromisso, que você vai ver que a Autoeste é o melhor lugar de se fazer negócio. E com certeza. Vem pra Autoeste. É o melhor lugar, assim, assim, lá embaixo, você pode passar lá. Fala que você viu no pulseira, você vai ganhar um jeitinho especial. Sempre. Só cliente do pulseira, tá? Só cliente do pulseira tem sim um desconto diferenciado. E quem já fez, falando que é da pulseira de prata, sabe disso. Então vem a garantia aí, a sua oportunidade. Ana, obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Um abraço pra vocês. Parabéns aí pra toda a equipe da Autoeste, trabalhando bastante. E ó, já sabe, carro com qualidade é na Autoeste.